Escrito no grande expediente, Adriano Bressan, com a palavra. Com a palavra, Adriano Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhores vereadores. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre... O meu tema não é saúde, vereador Arrose, mas não podemos esquecer que essa fraude está sendo descoberta dentro da CPI mas que bom, que bom que está fazendo escola porque o seu partido, a nível nacional, sabe muito bem o que é devolver dinheiro. Roubaram tanto no período de 16 anos que devolveram tudo sem juros. E aí roubavam bilhões e devolviam milhões. Inacreditável. Agora tomara que o que foi desviado, que foi 1 milhão e 200, que volte 1 milhão e 200, mesmo que seja parcelado, mas que volte na integralidade. Já pensou se voltasse tudo que roubaram na integralidade? O país não estaria dessa forma. Mas vamos... Sua parte, depois eu vou entrar no outro tema. Liga aí. Liga o microfone. Só para não perder o assunto, vereador Bressan. Essa questão do INSAúde já foi... Já foi averiguada antes, foi vista antes, não é a CPI que está descobrindo. É uma questão que já está sendo apurada e foi descoberta. E está sendo punido, enfim, está tendo todos os procedimentos legais que evidentemente que nós somos contra qualquer fraude. Obrigado, vereador Cadore. É que tem gente que só descobriu dentro da CPI por isso, mas tudo bem. Primeiramente, eu gostaria também de agradecer ao pessoal de Tunas Altas, que esteve aqui hoje presente, fizeram uma belíssima apresentação, em nome da Josiele, que foi a representante do pessoal de Tunas Altas aqui. E nós gostaríamos já deixar registrado aqui nesta tribuna que nós precisamos fazer uma audiência pública. Isso já vou fazer um requerimento através da comissão, possivelmente da Sedut, eu sou membro, e a gente fazer uma audiência pública lá na comunidade de Tunas Altas e também conhecer o trajeto, porque nós não podemos receber um projeto pronto onde a comunidade não possa falar, onde a comunidade não possa ser ouvida. Então, eu quero de imediato aqui deixar registrado nesse espaço que foi feito hoje de manhã, que nós precisamos fazer uma reunião ou uma audiência pública na localidade. Quem mais entende do assunto é quem está lá, não é quem está aqui. Então, vamos respeitar quem realmente ocupa aquela estrada, quem realmente vive lá, que talvez nenhum vereador ou nenhum prefeito passe por aquela região e gosta muito de querer fazer o que quer, com projetos prontos, com projetos que já chegam e está, vamos dizer, fechado. Não tem nada fechado. Nós precisamos discutir com quem mais está lá, com quem convive lá e com quem entende, porque pagaram do próprio bolso para fazer esse projeto. Sua parte, vereador Sandro. Obrigado, vereador Bressan, e me somo ao senhor nessa luta desse pessoal aí de Tunas Altas. E uma coisa que eu achei muito interessante, por exemplo, é esse estudo que eles fizeram, porque a gente fala tanto aqui dentro dessa casa em fomentar o turismo, e eles apresentaram um projeto onde que, se a estrada passar naquelas localidades ali, os turistas vão ter local para poder comprar artesanato, para poder comer a comida que o pessoal produz ali na região. Isso é fomentar o turismo. Agora, o turista passar numa estrada onde só tem mata dos dois lados, qual é o turismo? Então, estamos juntos nessa luta aí, vamos tentar ajudar esse povo. Exatamente, vereador Sandro. Que bom que os vereadores aí estão em conjunto, estão entendendo, e ver que o que nós precisamos é entender o que a estrada é importante. E é bem nesse sentido. Como é que nós vamos fazer uma estrada, se a onda vai passar que não vai ter ninguém? De repente tem um paredão de um lado e um peral do outro. Não vai ter o que fazer com o turismo. Agora, se a estrada leva ao turismo, leva à possibilidade de exploração turística, nós temos que ouvir esta comunidade, mas ouvir ainda mais, não só cinco minutos aqui. Ela não teve tempo de explicar todo o mapa, enfim, tudo o que pode ser de benefício para a comunidade, tanto de Caxias, e não é só de Caxias. Você imagina o turismo que pode ser explorado naquela região, que é as pessoas que vêm de fora. É essa que nós temos também que ter bastante cuidado. Talvez vai vir passar uma vez, sim, mas é essas pessoas que a gente precisa. Sua parte, vereador Lutas. Obrigado, vereador Bressan. Rapidamente, vejam, nós recebemos um estudo hoje aqui, como o vereador disse, foi cinco minutinhos, mas o pessoal de Vila Oliva tem que parabenizar, foram atrás, fizeram um levantamento, e eu até disse para a representante que apresentou, disse, mas qual foi a justificativa pela opção nessa estrada? Eu quero crer que ela me disse, não, não confere, porque ela nos falou aí que a justificativa era de que não se conhecia a outra rota. Bom, se não se conhecia, eu penso que não seja essa, mas se uma rota que vai adentrar ou vai cortar uma região que já é povoada, que tem turismo, que tem atração de investimento, investimento, é lógico que não cabe ter que desbarrancar, perar, mato, tirar mato, enfim, além do valor, não potencializa o que já tem lá. Então, quero dizer aqui que, em nome da CLPC, nós somos parceiros e propus que a gente visite, os vereadores e vereadoras, visite esse roteiro que a comunidade apresentou, junto com os representantes da Prefeitura, inclusive valorizando a mobilização aqui do Distrito de Vila Oliva. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Lucas, pois é, lá eles têm um local muito adequado, tem um salão que já participei de vários almoços e jantos. Acho que a gente, nada melhor do que, como sempre digo, ir a campo, a gente ir até a comunidade. Eles vieram aqui, tentaram nos passar, só que é pouco tempo, é cinco minutos, enfim. Acho que uma audiência pública na localidade, acho que é de extrema importância, todos os vereadores poderem estar presentes, faria de dia, principalmente, para nós poder visitar, pode ser audiência para as pessoas participarem, às 18, 19 horas, mas a gente poder ir antes de dia, principalmente. Eu já fui visitar este roteiro, juntamente com esse pessoal que estava aqui representando, mas os vereadores poderiam participar de uma visita técnica também, para conhecer este novo traçado, onde eles trazem para nós essa oportunidade de turismo e de turismo de negócio, que é o mais importante. Sua parte, vereador Xuxa. É só para engrandecer o projeto feito pela comunidade e dizer que este vereador também está junto com essa comunidade, porque já morei em Tunas Altas. Qual tive a oportunidade de conhecer este traçado aqui? E será um traçado dos mais lindos que podem acontecer para o turismo. Olha, é muito lindo este traçado que eles traçaram aqui e dizer que estamos juntos para nós fazer, então, essa audiência pública lá, chamar todo o pessoal para discutir e ver o que é melhor para o turismo e para este traçado. Obrigado. Exatamente, vereador Xuxa. Então, eu quero deixar aqui, nos meus primeiros 10 minutos, registrado a importância desta localidade de Tunas Altas e a gente poder fazer, então, uma visita técnica com os vereadores, secretários, executivo. Acho que a gente tem que fazer um convite amplo para as autoridades de Caxias e nós podermos ir lá na parte da tarde fazer essa visita técnica e, se for o caso, à noite, poder lá proporcionar essa audiência pública onde a gente possa abrir, né, vereador Xuxa, para toda a comunidade poder falar, poder conversar, poder se expressar, poder realmente apresentar esse estudo técnico que eles fizeram do próprio bolso deles que é tão importante, porque vocês imaginam que isso custou dinheiro, né, e eles tiveram essa sensibilidade de poderem entender o que é melhor para a comunidade, o que é melhor para Caxias, o que é melhor para Gramado, o que é melhor para o turista, o que é melhor para a região. Então, eu espero que a gente possa se organizar aqui, através, talvez, da comissão da Sedut, aqui que eu faço parte, falar com o presidente Camiles para a gente agilizar esta data, que pode acontecer ainda este ano, aí nós arrumar uma tarde, como eu digo, e de tarde entramos à noite aí para poder fazer essa belíssima reunião ou audiência na nossa região. Sua parte, vereador Lucas. Parabéns, vereador. Realmente, isso é uma questão que demanda toda a atenção do poder público, dos vereadores também, de toda a comunidade, notadamente a comunidade lá de Tunas Altas, mas a gente poderia fazer já um chamamento para amanhã, que amanhã terá lá o Fala Caxias naquela região, sim, mas para reverberar também essa questão e levar essa questão com os moradores lá, debater, é uma questão. E depois pode ser feito também outras reuniões, porque o tema demanda, sim, toda a atenção e vai atingir não só aquela comunidade, mas a gente fala do aeroporto regional, que é de grande relevância para toda a nossa cidade e região. Obrigado. Vereador Lucas, eu tenho certeza que amanhã é uma reunião importante do Fala Caxias, mas é, infelizmente, muito em cima da hora. Não tivemos nem tempo de falar sobre específico desse assunto, então a audiência pública tem certeza absoluta que será muito mais relevante aonde a Câmara de Vereadores proporciona e convido o Executivo que vá junto para tratar específico desse tema. Momento oportuno, já quero pedir uma declaração de líder da bancada do PTB aqui, senhor presidente. Sr. Segue em declaração do líder, nobre colega. Obrigado, presidente. Meu segundo assunto aqui, na semana passada a gente falou só um pouquinho e não conseguimos entrar na questão das PPPs da educação infantil. E hoje eu gostaria de trazer aqui alguns slides que a gente conseguiu, um material que o secretário Matheus nos proporcionou, juntamente com o BNDES. Oi? Ah, mas vai colocando aí, eu vou falando, não tem problema. Então, eu gostaria de apresentar um pouquinho sobre o que a gente viu aqui como a reunião entre o Poder Público e o BNDES, que veio com uma comitiva até Caxias do Sul. Então, o que seria da concessionária PPPs, que talvez o pessoal ainda tenha algumas dúvidas, como eu tenho, está no segundo passo. São seis passos aqui o projeto do Executivo. E tenho certeza que nós vamos aperfeiçoar ainda mais. Nem chegamos ainda nas reuniões públicas, nas audiências públicas, enfim, que a gente precisa fazer, a gente precisa conversar com a comunidade. Já veio várias pessoas da comunidade, inclusive com algumas perguntas que ainda nós, pelo menos o meu gabinete vereador, não conseguimos ainda esclarecer para a comunidade. Mas alguma coisa dos investimentos aqui nós podemos falar, que são em torno de 35 novas unidades. Hoje, a gente tem em torno de 3.200 crianças fora, que estão na lista, na verdade, fora das escolas que estão na lista esperando. E o investimento ficaria, através da PPP, com o privado, seria a pré-obra, a construção das unidades, o mobiliário, os equipamentos, e, posterior, essas unidades prontas, ficaria a cargo da parceria público-privada. As portarias e controle de acesso, a lavanderia, a limpeza de resíduos e o controle de pragas, a preparação da refeição, que seriam as merendeiras, a manutenção predial, que isso é muito importante, e dos equipamentos, a manutenção e conservação dos jardins, e o serviço de internet, o Wi-Fi, os equipamentos de uso administrativo e técnico. E o que ficaria a cargo da Prefeitura para a gente não ter esse problema, que, às vezes, as pessoas acham que a gente está terceirizando a questão da educação. E não é isso que vai acontecer. Porque ficaria a cargo da Prefeitura o serviço de natureza pedagógica, o fornecimento de material didático, a elaboração do cardápio escolar, a aquisição e distribuição de gêneros alimentícios, a gestão de utilidades, que seria a água, a luz e o gás, e o transporte de alunos. Então, tudo isso ficaria a cargo do município, do poder público. Por isso que seria uma parceria público-privada. Mas eu gostaria de fazer uma provocação, porque a parceria público-privada, desta forma que está sendo montada, a gente sabe que, vereador Zanquin, ela é ótima, ela é super bem-vinda. Eu quero até ampliar para a rede municipal de ensino fundamental e médio. Mas a gente gostaria de fazer uma provocação, porque o que vai acontecer? Os estudos ainda estão no segundo passo. Provavelmente, viria para essa casa em 2024, início de 2025. O projeto para começar a ser executado seria para 2025, para 2026. E nós teríamos, talvez, alguma dessas escolas prontas em 2028. Então, nós estamos falando de três a quatro anos, no mínimo. E eu acho que nós teríamos que dar aqui, porque é fácil criticar, como eu sempre digo, mas nós teríamos que dar, talvez, novas ideias para o nosso secretário das parcerias públicas-privadas. E eu teria uma ideia, que é óbvio que eu não sei se ela é viável, mas a gente tem que levantar essas ideias para a gente poder ter os estudos, que nós temos diversas áreas hoje públicas que estão ociosas no município de Caxias do Sul. E nós poderíamos fazer, por contrapartida, doação da área para poder a empresa construir a escola. Talvez nós resolveria, talvez não resolveria todo o problema, mas amenizasse em curto prazo. porque nós precisamos, no mínimo, de três ou quatro escolas infantil de imediato. Essa seria de imediato. Hoje a gente está gastando uma fortuna, presidente, na questão que o judiciário, ele acaba autorizando a compra de vaga. E essa compra de vaga na rede privada, ela não tem retorno nenhum do Fundeb. E, infelizmente, nós gastamos em torno de 100 milhões de reais, mais ou menos, na educação infantil, e se retorna em torno de 40%, professor Zanquim, que seria em torno de 40 milhões pelas conveniadas. E na rede pública, na rede privada, a gente não tem o retorno. Compra a vaga, mas o município é que paga sozinho. Então nós teríamos que ter um entendimento que, para nós podermos recuperar e nós podermos ter o auxílio de verbas federais através do Fundeb, que nós pudéssemos conveniar mais escolas. Mas de que forma, se nós não temos dinheiro hoje para nós conseguirmos, é o que a gente vê e escuta dentro da Secretaria de Educação, que nós não temos dinheiro para poder construir. Mas como nós poderíamos construir? Talvez levantando esta ideia que eu estou dizendo, que é nós ceder às áreas públicas, em contrapartida, o construtor construiria o prédio e locaria para o município, onde o município ficaria com a pedagogia. Eu acho que dá para nós fazer um estudo que, a curto prazo, a gente poderia... Porque quando o construtor sabe que ele pode locar o seu imóvel, ele tem a responsabilidade para ele poder ganhar esse dinheiro dele construir o quanto antes e entregar para o município o quanto antes. E o município não ficaria com a carga da construção da nova escola. Nós teríamos uma escola construída pelo poder privado e onde o poder público entraria com a pedagogia, mas não teria custo, porque ele locaria para o município e onde o município daria, em contrapartida, a área que seria pública hoje. Nós temos diversas áreas ociosas em Caxias do Sul, muita criando mato e lixão, e nós temos que ter, de imediato, no mínimo, no mínimo, quatro escolas que nós pudéssemos construir e não esperar até o ano de 2028, que talvez seria a inauguração de alguma dessas 35 novas escolas. O projeto é importante. Eu quero aqui dizer que, desde o primeiro dia que a gente criou a Frente Parlamentar das PPPs e Concessões, que a gente teve um olhar muito especial para essa área, porque tem que ser resolvido. Talvez governos passados não conseguiram, a gente não vai voltar ao passado, temos que ver o presente, mas, de imediato, para nós conseguirmos construir de três a quatro escolas, nós teríamos que pensar em uma outra PPP. Esta é importante, sim, superimportante, são 35 novas escolas, mas essas ainda têm um prazo de três, quatro anos. Para nós ter um prazo mais curto e poder resolver a curto prazo, talvez seria outro modelo de parceria pública-privada que eu estou lançando, e vou conversar com o secretário Matheus, lanço aqui, porque eu digo sempre ao vereador, se puder dar ideia, em vez de só criticar, a gente pode talvez construir, junto com o Executivo, uma nova parceria pública-privada, que a curto prazo a gente pudesse resolver com, no mínimo, uma construção de três ou quatro escolas. Fica aqui o meu agradecimento ao secretário Matheus, que nos atendeu, a gente esperou que o BNDES pudesse estar presente, vieram com uma comitiva bem grande para Caxias do Sul, já visitaram diversas áreas aqui em Caxias, e nós temos um problema, claro, que as áreas, muitas delas, são muitas acidentadas, e nós temos que ter todo o cuidado, que não é só a parte da escola, tem que ter a questão da recreação, para nós conseguir dar um ensino de qualidade, principalmente na educação infantil. Então, eu queria, mais uma vez aqui, agradecer a parceria do secretário, e junto, tenho certeza absoluta, com a frente, com a comissão, a gente vai construir novos estudos para nós tentar resolver a curto prazo esse problema seríssimo que hoje estamos enfrentando na educação infantil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.